Olá, tudo bem? Sou o professor Castro do Instituto Daxi e o assunto de hoje é como organizar suas práticas de violino para serem mais eficazes. O mais importante para você praticar seu instrumento é você ter muito foco, ter objetivos para alcançar. O segundo é você ter consciência do que você está fazendo, principalmente quando o seu professor fala para você e conta das dicas, você fazê-las com consciência. E também é importante o local que você está estudando, que seja um local propício para você melhorar seu desempenho. Tirando todas as distrações possíveis. E no final dos seus estudos, fazer um feedback, relembrando o que você fez e sempre tentando melhorar e evoluir com os estudos. O que ajudaria também nos seus estudos é você organizar os seus horários e descobrir as suas brechas. E descobrir quanto tempo são as suas brechas, né? Digamos, se é 3 horas, você pode estudar 45 minutos e descansa uns 10 minutos e continua novamente até fechar as 3 horas. É muito importante ter intervalos, para não ficar muito cansativo ou exaustivo demais. E por último, é colocar tudo o que você está estudando em uma planilha. Seus estudos, as suas escalas, o seu repertório, para deixar bem organizado. Então, ficamos por aqui. Se você gostou, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Você entende, eu preciso repetir certinho. Olá, 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 tudo bem? Sou o professor Castro do Instituto... Perfeito, para, óbvio. Deixa eu concentrar, por favor. Eu não tenho ainda a mãe, espera. Ah, eu falei diferente da última vez, né? Não, tá bom. Tá bom. Tchau.